Oi pessoal, bom dia, boa tarde novamente, voltando aqui pra falar de novo do nosso queridinho Black Soap, é isso mesmo, sabonete preto africano, inclusive eu vou linkar aqui o Reels que a gente soltou essa semana, semana passada, no nosso Instagram, que é comigo lavando, literalmente mostrando como eu lavo, seco o rosto, como fico antes e depois, não que uma vez só vai resolver o seu problema, mas eu trouxe ele aqui de novo pra relembrar-vos e falar o quão maravilhoso, porque agora eu uso ele todo dia, no começo do nosso canal do Youtube, você vai ver que a gente sempre recomendava utilizar com cautela, principalmente peles sensíveis, porque de fato é um produto de limpeza profunda, então se você tem a pele muito danificada, inflamada, alguma coisa assim, pode ser que deixe a pele um pouco mais sensível, não porque ela não vai remover a sua barreira cutânea, mas você tem que dar um prazo, um estímulo pra sua pele responder e não ter nenhum tipo de reação, então eu sempre recomendo que você passe uma vez, dia sim, dia não, depois de uma semana, você pode começar a usar todo dia, hoje, por exemplo, eu uso o Black Soap, tá lá no meu banheiro, toda vez que eu vou tomar banho, então, se eu tomo banho duas vezes por dia, eu uso o Black Soap duas vezes por dia, porque é a forma como eu lavo o meu rosto, e interessante, quando eu tenho um pouco mais de espinha, inclusive, eu monitorei por uma semana, eu tava com uma acne aqui, bem acentuada, então eu monitorei e mostrei lá nos stories por uma semana, o meu dia a dia, mostrando o uso, tanto do óleo de melaleuco, o óleo essencial de melaleuco, quanto o Black Soap, e quanto resolveu de forma, em três dias já, secou, e aí foi murchando, porque tava bem inflamada, bem acentuada. Inclusive, aqui, ó, eu sou humana, eu não sou perfeita, então eu continuo tendo, mas as minhas espinhas, dificilmente vai sair aquilo tudo pra fora, fica inflamada, porque quando eu começo a perceber, logo no começo, eu sempre uso o Black Soap, de uma forma geral, então ajuda a controlar, tanto na oleosidade, quanto nas acnes, e aí, quando eu tenho uma espinha, ou uma parte que eu sei que é um pouco mais oleosa, eu sempre ponho um pouco mais, não é pressão, um pouco mais de carinho, pra fazer como se, dá uma estimulada no produto, um contato com a pele naquela região, por exemplo. E uma curiosidade, que acho que muita gente acaba deixando passar, porque acaba sempre sendo o primeiro vínculo, a primeira impressão, oleosidade e acne, é a questão das manchas. Então, ele traz essa renovação celular, a renovação da camada da sua pele, e deixando a pele uniforme. Óbvio que ele não é um tira-mancha, então você tá com uma mancha, vai passar e tirou. Não, mas ele vai trazer, vai ajudar a trazer essa uniformidade. E eu sempre foco no rosto, porque é onde eu, normalmente, acabo cuidando mais, pondo um pouco mais de foco. Mas o Black Soap é utilizado no corpo inteiro. Então, se você tem espinha, uma parte mais oleosa, nas costas, nos ombros, inclusive, se você tem mancha nas axilas, entre a virilha, aquela questão de pelo encravado entre as pernas, aquele tipo de atrito, de coxas, comece a usar. Você não vai se arrepender, porque ele vai ajudar como um todo. Ajudar a renovação da pele, ajudar a clarear, se tiver um pouco mais escuro, se tiver pelo encravado, se tiver uma parte oleosa, principalmente nas costas, que tem muita gente com problema de espinha, de acne, vai ajudar muito. Então, fica aí com um vídeo mostrando o dia a dia, mostrando a parte prática, lavando o rosto. E comentem aqui o que você achou, o que você não achou, e se você já ouviu falar nesse produto maravilhoso africano, que é o Black Soap. Que é o sabonete preto africano, aqui agora, direto no Brasil, na Lô TV. Um beijo, tchau, até a próxima! Peguei um pouquinho do nosso Black Soap, vou molhar. A mágica acontece. Você tem que sim misturar o Black Soap, molhar um pouquinho, misturar. Uma outra dica que eu gosto de fazer, por experiência, onde tem as espinhas que eu sei, onde é a área que acumula um pouco mais de cravo, eu esfregue e dou um pouco mais de atenção. Não é força, é só um pouco mais de atenção, de carinho. E tentar evitar ao máximo usar o indicador. Sempre usar o anelar, que é o dedo mais leve, pra usar na face. Tá vendo isso? Praticamente sugou o meu rosto, sugou tudo, ó. Eu gosto de passar aqui, e vamos enxaguar. Agora o rosto lavado. Outro ponto importante é não esfregar o rosto. Eu só encosto a toalha no meu rosto, eu não esfrego pra evitar atrito mesmo. Se você tem espinha nas costas, aqui nos ombros, com o resto do sabão você também passa aonde você tem. Se de repente você tem espinha em alguma outra área do corpo, você também pode usar o Black Soap normalmente. Ele vai sugar, vai nutrir, e aí automaticamente eu vou ajudar, tanto na retenção social, quanto pra, né, ajudar o colágeno, a vida levantar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me digam aí nos comentários o que mais vocês gostariam de saber, ou de ver na prática, eu usando, testando. E até mostrando pra vocês outras alternativas de usar dentro de alguma rotina que possa ser diferente da minha. Um beijo e até já! Um beijo e até já!